Música Devido a grande demanda do banco de urgência dos adultos, muitos reclamam a demora no atendimento aos doentes. Entretanto, a médica do serviço afirma que a maioria das queixas recebidas são referentes ao tempo de espera, esclarecendo que fazem o atendimento em função da prioridade clínica de cada doente e não pela ordem de chegada. E que lá está fazendo confusão na cabeça de pessoas. Pode ser uma pessoa que vem porque tem lesões na pele, que já tem um mês de evolução ou que já tem uma semana de evolução, mas se vê outra pessoa que tem lesões na pele, manoteca, tem dificuldade de respirar e ele vai fazer triagem, se tem saúde, ele tem que entrar primeiro, mesmo que ele tenha desgote exposto. E a maioria das pessoas quer entender que é lá. Segundo Radija Carvalho, algumas não são indicadas para consultas na urgência, mas devido a determinadas situações, procuram o serviço que é dedicado às emergências. A equipa que é composta em turno por três médicos, cinco enfermeiros, mais os ajudantes de serviços gerais, atende por dia cerca de 150 pessoas com diferentes patologias, seja por doença diagnosticada, agressão física, trauma devido acidente, entre outros casos. Não tenho estado para fazer o turno, para uma resposta animada. Não tenho um ficheiro para cada turno, turno é quatro turnos. Não tenho turno que também de oito horas para três horas de tarde, e de três horas de tarde, de oito horas de noite, e de oito horas de noite, e de oito horas de noite, e de oito horas para amanhã. E não tenho assistente social para a migração do serviço. Tem doentes, mora a dizer que é emergentes, é que este doente que está estode, por exemplo, em coma, que está a responder, ou que está estode com dificuldade respiratória, ou doentes mesmo que está estode em paragem cardíaca, este tem que entrar diretamente para a emergência. Casos graves, tem que ser. Porque é tudo doença, pode estar em uma fase inicial, em uma doente clinicamente ainda está estável, ou não faz avançada, já que está aqui em instabilidade, quer de tensão, quer de coração, quer de cérebro, tudo dependente. E com relação às dificuldades, afirma que as maiores se referem aos meios complementares de diagnósticos. Não vou poder começar com aquele que mais está a transtornar a nós no dia a dia, que é o TAC, não o que é de fazer ali no hospital, não tem que transportar doente, e não está pedindo de ser o TAC para o dia. Ali tem de ser as especialidades que estão a abordar doentes, desde cirúrgicas, que é a neurocirurgia, cirurgia geral, a ortopedia e vários outros, quer que as médicas, que é a neurologia, a cardiologia, a medicina interna, tudo que é especialidade está a circular ali dentro. Não tem de ser a dificuldade também com recursos humanos, principalmente em relação à enfermagem, não só em termos de quantidade, como em termos de formação, porque eles doentes, eles são doentes complexos. Eles vejam, ou tu vejam o aparelho da PITAR, é tudo monitorizado, tudo coisa. Então, os enfermeiros têm gostado que tempo para eles dedicar só a um ou dois doentes, quando na maioria das vezes eles têm de ser o TAC, e eles têm de saber mexer, quer de aparelho, quer de enfermeiro, quer de médico. Para responder à demanda, contam também com a cooperação de especialistas estrangeiros, nomeadamente da China e Cuba, que ajudam a cobrir a escala de médicos.